Não vejo televisão. Eu vi a televisão antigamente e quando o meu filho nasceu, o meu filho tem 3 anos e meio, nós em casa assumimos que ele não ia ver televisão até aos 2 anos de idade. Os meus amigos todos diziam que eu aos 6 meses já sabia as músicas todas da Xena Toc Toc, e do não sei o que decor e do BBTV ou o que é, pá, televisão em casa está desligada. Hoje em dia liga-se para o Netflix e para o meu filho que hoje em dia vê desenhos animados, quando vem da escola vê uma hora de desenhos animados, só. E eu vou dizer que sou muito mais feliz sem ver televisão. Os telajornais amedrontam-nos. É medo por todo lado, é crise por todo lado, é miséria, é fome, é tudo vai acabar, por isso é assim, vejo televisão não no formato de canais, vejo no formato de Netflix e YouTube e o que for, mas vou à procura do que eu quero ver para me informar. Vejo documentários, vejo séries, vejo filmes, é pá, mas não faço zapping, deixei de ver e na verdade se cá custou um bocadinho aqueles primeiros dois, três meses ou aquele primeiro mês, se calhar, que tu tens habituado a ouvir o som de fundo da televisão, pá, hoje em dia faz-me confusão ir à casa de alguém e ter a televisão como pano de fundo. Pá, não só está a conversar e está tudo a olhar para a televisão, mas estamos a conversar para os lados, não é? Ou com os telefones na mão. Por isso, nós em casa é assim, ninguém janta com, ninguém pode tocar em telefones durante o jantar, não há televisão, pá, e há quem nos chame radicais, é pá, chame o que quiserem. Eu sei que o meu filho tem três anos e meio e continua a dormir 12 horas desde os dois meses de vida. Vê televisão só antes de jantar, nunca vê, nunca tem contacto com ecrãs antes de se deitar e pá, e vê ali numa hora controlada antes do jantar, não está em um comando da mão e não anda à mercê dele, muito menos, YouTubes e não sei o quê, pá, porque acho que ele não tem que ter esse, não tem que ter esse coisa, mas foi um bocado por causa dele que abolimos a televisão. Aliás, eu se pudesse ter internet em casa só, só tinha.